Que não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoram O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, é só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero o relógio em Correia Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? Sante! O que vocês vão ver? Sante! Demorou, demorou No cento segundo, matando noventa Então agora eu faço e você que só tenta Sabe por que chega o Correia Quinte Noventa, você tem noventa, o moté gordo tem cento e vinte Pois aqui o senhor não sai, agora na levada É cento e vinte, duzentos e cinquenta Sem limbrada, então agora meu duvão Ah eu vou, que vou, porque meu rap é tipo trinta metros cubicô E cê não consegue meu truta que eu estudo É cubo naquela sala eu cantando ao cubo E cê não consegue, agora tenta Sabe por que você é noventa ou mil novecentos e oitenta? Caralho, olha só que B.O. Vou deixar esses dois batalhar só Porque cê tá ligado, mano? Cê retornei nessa batalha aqui Os dois já ataquei, porque cê tá ligado, moleque? Dá um pinote Na batalha do César não te defende, teu menote Então vê se esse grupo, não tem que ver se a culpa Cê tá ligado desse jeito, vai ver se a culpa Demorou no movimento, não acabou os trinta Chego aqui nos novecentos Foda esse moleque sem patifaria Feito com hip hop e letra, não é numerologia Ah, rime transponível Ninguém te ataca, o ruizinho Seu filme é o invisível Saiba aí Como vai falar, rimando ou mal desse jeito Faz sentido ignorar Menino, pra mim você é um pateta Cê tem cento e vinte, que que eu posso fazer? Sei lá, faz a dieta Isso daí não é um ataque Por isso que agora você pega e sente o barco Olha só, na moral Cê tá ignorando o cara, é algo pessoal O bigode do cara, sei que você vai cansar Chama lá no Facebook, vai pro chat pra constar Trinta segundos, mais trinta Volta aí o O que que eu falo, fodeu E com a criança, mano, cê sabe o que apareceu Olha só, tio Noventa vai rimando, estilo no jogo O mato hoje é double kill pra mandar, mas quem quiser Eu sou tipo Horst Gracie Matando vocês todos aqui na base A interface, mano, pode até chamar no Face Só que vocês vão ficar doido chapado Com o double face Só que eu tenho uma face só Na moral, não falo de dinheiro Mas certo que eu sou real Sem dólar, vim pra entolar Enrolar por vocês Menino, quando eu rime, eu boto as minhas leis Fazendo a rima agressiva e não falando nada Que nem vocês que acham que faz alguma coisa na levada Cala a boca, não passa de um canalha Quis copiar meu cavanhaque Mas igual sua rima é sua faia Então cala sua boca, moleque Cê tá de toca Cê tá ligado que eu mando a rima que é louca Chama no Facebook, moleque Olha só aliado Chama ela com esse papo, vai ser ignorado Então fica quieto Que aqui já demorou Sabe que nas ideias que cê nunca custou É o noventa Na rima não argumenta Eu vou falar uma parada que logo chega e acrescenta Fiz na sobrancelha Eu lembro pra vocês A moda acabou em São Paulo Isso aí foi em 2006 Falou que eu vou ser ignorado Agora cê dá falha ignorado Igual você foi em toda essa batalha Mas não consegue, João Agora tá firmeza Te ignoro Porque quem cuida de você é a natureza Então agora eu vou na pista Nessa batalha 120 Você pagando aqui de nutricionista Sabe por que eu tô ligeiro Cê que falou de dieta real Te mando pro cruzeiro E não consegue agora Cê é um calo Na batalha te mando pro cruzeiro Cê canta Roberto Carlos Sabe por que no improvisado Cê canta Roberto Carlos no cruzeiro Mas termina com cruzado Eita me xinga Vai ter mais um bate-voltinha Certo Então serão os dois melhores Cês vão votar pros dois melhores Parulho para cima Mas não vota Noventa Noventa Gá Noventa Deu noventa Mas entre o Gá e o Mota Não, você vai Você ficou É isso aí Não se sinta excluído Vamos lá Barulho para cima Mas deu o Gá Mota Mãos para o Gá Mãos para o Gá Mãos para o Gá Mãos para o Gá Deu o Gá, né? É isso aí, porra É isso, porra É isso aí É isso aí É isso aí Fala o Bane Lá Quem quer meter Seria Não tem muito louco Grita Sã 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 S S Menor Agora só tem você pra batalhar Olha o lado bom Agora eu vou te notar Não tem mais como ignorar Tá ligado sem intriga Tá me incomodando que nem formiga Me incomodando que nem formiga A cada dia eu vou plantando o meu Isso pra você causa intriga Até porque é moleque Não é papo de vaidoso Eu sou o desconhecido Que hoje espanca edões famoso Tá tranquilo meu amigo E eu sou o conhecido que mata o desconhecido Olha só pra mim, você não o manta bem E o fato de ser desconhecido não diz que você é alguém Só que aí eu te explico, meu mano Cê mata o desconhecido Cê é branco, o advogado passa o pano Então fica suave que aqui não arruma nada Vai se fuder e vai perder aqui na improvisada Aí, cê tá ligado, vacilão Cola na minha quebrada Que o advogado, mano, é meu oitão Pode fazer o que você quiser Cê é cachorro Pode falar de mim Mas sobe lá no meu morro Eu não subo no seu morro Eu falo qual que é, o advogado é só oitão Pena que cê só dá tiro no pé Então cala sua boca, moleque, se rir tristeza E quando você rir no tiro Não sai pela boca, é pela cabeça Não entende sua rima Eu dou tiro no seu pé e cê treme com gelatina É melhor você sair daqui, rima de platina Enquanto você vai rimando na frente patina Que gelatina o que, moleque? Cê tá ligado que eu vou pro trá O contrário aqui nesse rap Só que eu falo aqui, cê quer falar de gelatina Meu freestyle é o puro fogo, cuspo pura gasolina Palmas pra essa batalha, família Vamos votar com muita força pra um só Barulho para as rimas do 90 Noventa, gol, gol Noventa, certo? Próxima fase Palmas para o lugar que a...